eu venho aqui com meu ó em cima da da forma do meio certo? e bola quantidade ó, está perfeita pronto parceiro só conta corta aqui na forma agora eu venho com um papaluminho corta aqui uma mena base na minha forma e eu cubro aqui a caixa para não cair água meu forno já está ligado a 180 graus beleza vai para o forno por 40 minutos 40 minutos eu vou dar a ver como é que está é como vocês verem aqui ó o Obrigado.